Ooooooooh tem! Que espiagem é essa, velho? É isso aí, pessoal! Voltamos! E agora... Pretendemos ficar um bom tempo postando vídeos regularmente. É isso aí. Estamos cheios de novidades e vamos compartilhar com vocês. Então fiquem ligados que nos próximos dias estarão saindo vários vídeos novos aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente ficou um tempinho fora, né? Acho que... Uns... 50? 60 dias? Nossa! Foi bastante tempo. Mas agora a gente promete que vamos ficar postando regularmente. E pra isso precisamos da sua ajuda. Então já se inscrevam no canal, caso você ainda não seja. Deixe o seu like e também nos siga lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Que assim você ajuda a fortalecer ainda mais os nossos laços e fica por dentro de tudo que acontece nessa nossa vida com os siberianos. Quando me perguntam se rusca e solta pelo. Dá um grau. Olha só! Esse jogo americano já foi lavado. Aí ficou secando lá no quintal. E olha o resultado. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera. Mas tem uns pelinhos aí, sabe? Ó! É difícil. Você tem que ficar tirando. Mas faz parte, né? É isso aí. E aí em casa? Alguém já se deparou com pelinhos em lugares inconvenientes? Esses pelinhos de husks que não param de cair? E aí? Isso aqui é resultado depois de uma grande troca de pelo. Até que tem pouco, viu? São três e meia da tarde agora. Pro nosso café da tarde de hoje nós temos um suquinho básico de uva e um pãozinho que chama Brasileirinho. Não sei se aí na cidade vocês têm, mas esse aqui no caso é tipo um pão recheado, sabe? Esse é de queijo canastra com cheiro verde. É, cheiro verde. É isso mesmo. E vamos ver se é bom, né? Porque esse sabor eu nunca comi. Tá eu aqui com a minha esposa linda, maravilhosa. Oi, gente. Gente, isso aqui parece muito bom. Sério, olha que da hora. Vamos ver se é bom. É muito bom, né? Cacete de queijo morreu. E aí, pessoal? Como que vocês andam? Como é que tá a vida? Na verdade, vocês mudaram muito nesses últimos dois meses? Pois a minha mudou bastante. E eu vou tá contando essas mudanças pra vocês no decorrer dos vídeos. Então fique ligado nos próximos vídeos, tá? Mas e aí? Como que andam os husks de vocês? Você já tem um husk? Você tá aqui porque você quer aprender pra ter um husk? Ou você já tem um husk há muito tempo e só gosta de falar sobre a raça porque é um apaixonado por ela? Bom, eu acho que esse canal serve tanto pra primeira coisa citada como pra segunda, né? Acho que dá certo pra todo mundo. É, ué. Bom, um pouquinho das coisas que aconteceram aqui nesses dois meses foram que mole e cuca entraram no cio. Então eu não consegui castrá-las por causa do cio. E sim, elas ficaram separadas do luffy, pois a minha intenção não é criar. Então fique tranquilo, tá? E agora elas saíram do cio. Elas já entraram na troca de pelo. Já saíram da troca de pelo. Isso a mole e a cuca, tá? Ah, o que mais? Ah, tive que trocar a ração. É, vou explicar isso pra vocês em um outro vídeo também. Nesse meio tempo também, mole e cuca fizeram quatro anos. É, olha só como o tempo passa rápido, gente. Quatro anos já das minhas duas fêmeas. E o luffy? O luffy já tá com nove meses, quase dez. É, o tempo voa mesmo, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Gente, olha só o brinquedo do luffy. Era uma vez um ossinho de borracha. Olha só, ele deu conta de ir mastigando, roendo. Eu tive que tirar dele, senão ele ia comer tudo isso aqui. Porque me perguntam onde foi parar a outra metade. Só a barriga dele, né? Nas fezes. Enfim, na hora que eu já anotei, eu já tirei. E olha como detona. É, tem que dar um ossinho de metal. Se bobear, ele também consegue detonar. Uma das coisas que nós pensamos é em fazer um outro vídeo respondendo perguntas de vocês inscritos. Então, deixa sua pergunta aqui embaixo. Porque aí a gente vai pegar essas perguntas desse vídeo e montar um outro vídeo falando e respondendo, né? O que vocês têm dúvidas, curiosidades. Pode ser tanto em relação aos cães, em relação a nós, né? Que a gente vai estar respondendo, beleza? Então, fiquem atentos e não deixem de comentar. E claro, mais uma vez, aquele like, né? Porque aquele like que ajuda a gente. Fala, galerinha. Beleza? Fiquem ligados nos próximos vídeos. Papai vai revelar uma grande surpresa. Até a próxima. Tchau.